Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje pra vocês, mais uma aventura aí de Alex Wander aqui no FIFA 18. Então já deixa o like e compartilha com seus amigos que eu sei que tem muito fã aqui do canal que gosta desse tipo de conteúdo. Então bora pro conteúdo de hoje? Vamos que vamos! Vambora! A partida, rapaz! Vamo que vamo, família! Vambora! Nós estamos aqui, pra quem não acompanha a série, na Liga Norte-Americana, na MLS. E hoje vamos pra mais uma partida top aqui. Vambora! 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 Toca aqui, toca aqui! Eita, o gol! Olha o gol! Vambora! Vambora! Toca, toca, toca! Boa! Boa! Olha o gol! Gol! Alex Wander! Alex Wander! Um golaço! Vamo que vamo, hein? Rapaz! Um golaço! Olha o replay! Muita frieza! Desaceleria ali, só! Bati pro gol, tô memorando! 1 a 0, hein? Vamo que vamo, famílias na traseira, aqui no Qualix, vamo, pô! Boa, garoto! Victor Vazquez! Bora! Acerta! Vambora! Zarde! Toca, toca, toca! Boa, garoto! Vamo que vamo, hein? Bora! Aperta, aperta! Essa aventura aqui do Alex Wander, pra quem não conhece aí, pra quem não entende muito de FIFA, o que acontece? Essa aventura aqui, você simplesmente passa uma vida, passa a vida inteira do Alex Wander, o que acontece na carreira dele, você tem que fazer as escolhas. Então isso pode mudar muito a trajetória, entendeu? É bem isso. Vambora, hum, quase uma assistência ali, vambora! Olha o gol! Hum, o zagueiro tirou, mal, quase que eu não encontro, hein? Vambora! Outro escanteio aqui. Hum, o zagueirão tirou ali. Boa! Ficou bem ali. Vamo entrar na área! Dizinho, o zagueiro, bateu na trave, e no gol! Atrave novamente! Olha o gol agora mesmo! Fendeu o goleiro! Três jogadas, que incrível! Que jogada feia assim, hein? Vambora. Hum, quase. Quase o gol ali. Toca. Boa! Olha o gol! E o gol! Do Los Angeles! E um golaço, hein? E um golaço! Uma jogada ali de Alex Wander. Ficou livre, troca! Troca ali, ficou na cara do gol. Do centro! Vambora! Vambora! Foi um golaço, né? Você gira aí, que pintura! O Jonathan Lissantis é o nome dele, né? O Jonathan Lissantis é o nome dele, né? O Jonathan Lissantis. Vambora! Para! Ele vai ficar saindo de bola, ó. Aqui, vamo! Boa! Bom toque, bom toque! Bom toque! Opa! Ai! Ô, seuzinho! Hum... Tentei de ir lá ali, não deu muito certo. Você não vai tentar ir sem a primeira sábado, bora! Boa, garoto! Lançou! Lançou! Chupa! Quase! Tira a bola de lá! Outro escanteio! Pressão total da Los Angeles com Toronto, né? Então, vamo lá! Vamo na MLS League, né, mano? A Liga Norte-Americana dividida de cabeça ali, quase! Vambora! Toca! Boa! Tó! Tó, garoto! Fala o gol agora! Fala o gol! E toca de passe envolvente! Abriu a porteira! 1, 2, 3 a 0! É do Los Angeles! O terceiro gol! Chuta a bandeirinha no Vandane! Vandane? Olha o Vandane aqui, rapaz! Só que esse tá careca, né? Aquele ator de luta e fim de ação, né? Luta muito! Vambora! Louco, garotinho! O que é isso, garotinho? Pediu! Passou! Tó, garoto! Tó, garoto! Boa, tabelinha! E a Bateu! E a seu golaço! Mas não exagera, John, o pé do santo! Não exagera, Timmy, rapaz! Vambora! Vamos apertar a saída de bola! Hum, quase pegamos ali! Tá acabando a primeira etapa aqui já, hein? Se você tá gostando, então deixa aquele like por cada gol! Três likes, hein? Três likes! Like do seu irmão, like da sua mãe, da sua tia, do seu primo! Enfim, vai chamando todo mundo pra deixar o like! Vambora! Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos, família JZ! Representa, brota aqui no Alex Wander, rapaz! Ó, olha o passe de três dedos aqui, categoria, meu querido! Abriu na ponta! Toca aqui que eu tô livre! Nossa, tocou mal! Não é assim, tocou mal! Tocou muito mal! Eita, foi em breque ali! Mas apertei e a bola é nossa! Vai! Boa, garoto! Boa! Ó, olha o passe! Ó, o passe! Olha o passe! Olha só! Olha a jogada! Ah, tocou mal! E dividiu no gol! Vai entrando essa bola! Falta um minuto, hein? Falta um minuto! E acabou a primeira etapa com o outro gol! Acabou! Vamos desiniciar aqui! Dá pra um tapé inicial pra segunda etapa! Demorou? Então bora, velho! Vamos que vamos! Vamos embora! Vamos embora, vamos embora! Vamos que vamos! Boa, garoto! Boa, garoto! Olha o chute! Travado! Vai, 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 vai! Hum! Usou a cabeça no passe! Hum, se passa! Se passa essa bola! Toca, 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 toca! Boa, garoto! Boa! Bora! 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 Olha o chute! É tramado novamente! Ah! Quase, galera! Quase consegui ali finalizar! E essa bola aí lá na caixa! Vamos embora! Vamos que vamos! A torcida tá à loucura aqui! Hum! Tá na loucura! 3x0 aqui pro Los Angeles e Galaxy contra o Toronto! A gente já tá nos 56 minutos do segundo tempo! Vamos embora! E a gente tava esperando um jogo equilibrado! Não tá acontecendo, Caio! No papel, os times são parecidos! Vamos que vamos! Mas claramente, um deles entrou mais ligado! A chute de campo! Bora! Ele desviou! Tocou! Passou! 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 Lançou! Lançou! Toca! Ah, não! Nossa, mano! Que gol que eu errei! Hum! Quase gol! Caraca, eu fui tentar tocar! O que que o médico vai... O que que o médico não? O que que o treinador vai instruir? Tá, a vontade vai até o fim! Beleza! Boa! Ah, o goleiro pegou! Já vamos ficar aqui por causa do meu contra-ataque! Ficar de olho! Vambora! Vamos que vamos, família JZ! Aqui no FIFA 2018! Pra quem gosta, já deixa aquele like! Pra quem não gosta, não é obrigado a assistir mais! Deixa o like só pra fortalecer o JZ! E o canal tá sempre alto aí! Sempre ativo no YouTube! Não chegar a acabar o canal, beleza? Porque isso ninguém quer! Muito menos eu! Muito menos eu! Agora eu tô empolgado! Teve uma época aí que eu desanimei, mas... Foi uma maré ruim, mas passou! E vocês me ajudaram muito, cara! Me fortaleceram muito, família! Vamos junto! Muito bom! Fizemos aí dois gols, né? Se eu não me engano, na primeira etapa! E vamos concluir aí a segunda etapa! Por enquanto, sem gol, né? Mais 3x0 aí! Boa! A tabela! A tabela saiu! A tabela saiu! Ele vai cruzar, eu acho! Tocou! Tocou! Eu também achei! E o gol! Gol do Jonathan Santos! Um gol ali, o quarto da partida! Tirou do goleiro e fez o gol! É isso aí, garotinho! Vamos que vamos, família! Vamos que vamos! Vamos embora! Boa! É nossa, é nossa! Nossa, viu? Boa! 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 Puta, eu perdi a bola! Não acredito que eu perdi essa bola! Vamos que vamos! Vamos passar umas costas aqui das áreas! O cara não pensou o que eu pensei, né? Mas... Tudo bem! Olha o gol! Olha o gol do Jonathan! Olha o gol do Jonathan! O que é o gol do Jonathan? O que é o gol do Jonathan? E o seu head-trick, Jonathan! Esse não tem como, né? O craque da partida! O craque da partida! Não pôs o head-trick aí! Caraca, velho! Três gols jogaram muito esse carinho! A partida, olha lá! Loucura, loucura! Na sobra, tocou? Achou ele ali? Tocou, ó! Tira o goleiro e já era! Vamos ver quantos goleiros foram? Foi três mesmo! Foi três dele! Vamos embora! Uma assistência pelo menos aí na segunda etapa, hein? Toma, garotinho! Lançou na ponta! Vou passar, vou passar! Tocou lá pra cima, não quis saber tocar pra mim! Olha só! Não tocou, perdeu a bola, hein? Tocasse pra mim, nossa! Cruzou e eu tomo! Gol! Tá jogando pelo time, rapaz! No que vamos! Gol de quem agora? Legitimão! Vamos dar uma cabeçada igual o estilo Zidane na Copa aí! Não lembro que a Copa de 2006 contra a Itália, né? O Zidane foi dar uma cabeçada, não é? Acabeceou ali! Vambora! Seis a zero, velho! Seis! É uma partida inesquecível, pelo menos, com certeza, e pra mim também, porque marquei dois gols e deu uma assistência, acho que foi isso, né? Vambora! Nossa, não vai ter que ficar, não é? Cabelinho, cabelinho, não é? Ô, louco, perdeu a bola! Ai! A cagada! Nossa, mano! Não, não! Esse gol foi demais! É de turkey, acho que foi de turkey, não é? Quantos gols na partida? Olha o que o goleiro fez, galera! Não, presta bem atenção! Olha o... Melou, melou! Melou, fez cagada, velho! Olha isso, velho! O cara dançou a bola pra mim, no meu peito, velho! Na moral! Goleirinho ruim, mano! Por isso que tá esse placar aí, ó! Eterno 7 a 0, rapaz! Muito bom! Hum, eu passo, né? Não tô até errando! Vambora! Esse é o Hunter! Acabou! Ganhamos! Ganhamos! Vibra! Vibra! O time do Alex Wanto e o Los Angeles e o Big Galaxy! Levou a bola pra parte da parede! Jogou muito, né? Ganhou a introdução, foi demais essa partida! Foi demais! Vamos embora aqui pro menu, ver se tem alguma história pra gente! Que essa é a parte que eu mais gosto! Eu mais gosto demais, rapaz! Quem tá aqui comigo é o Alex Hunter, do LA Galaxy! Alex, seus gols fizeram toda a diferença hoje! Como você se sentiu depois de uma partida como essa? Eu estou feliz por dar alegria... Fico feliz por dar alegria pra essa torcida maravilhosa! Essa temporada foi bem difícil, mas eles nunca deixaram de apoiar a gente! Então, eu dedico esses gols a eles! Obrigado por falar com a gente, Alex! Você viu, galera? Responde na lata, cachorro! Vamos embora aqui, acho que vai ter mais um treino! Se pá, mais uma história, né? Vamos avançar! Vamos ver se é mais um treino! Não, é uma história! É uma história, galera! Vamos ver! Vamos ver aqui, hein? Vamos ver se é história! E aí? Fechamos o contrato? Os caras praticamente imploraram pra fechar com você! Já querem te colocar no próximo anúncio pra TV junto com seu amigo! As filmagens começam semana que vem! Acho que tô pegando o jeito de empresário! Boa, pai! Eu nem acredito! Fico feliz por você, filho! A gente sempre quer ver os filhos se dando melhor que a gente! Mas olha... Tem uma coisa que eu preciso te explicar! É que... Ah, de novo? Não! Não olhe agora! Mas não é aquela menina que invadiu o vestiário? Kim? O que você tá fazendo aqui? Então, contou pra ele? Kim? Parece que nunca chegaria o momento certo! Eu tava louca pra te conhecer! Nem acreditei quando o papai disse que ia jogar aqui! Pai? Caraca, velho! O que? É irmã dele! Não contou pra ele? Peraí, tá dizendo que ela é minha irmã? Alex! Eu estava esperando você se ajeitar, filho! Eu não queria te atrapalhar em campo! Você só pode estar me zoando! Eu ia dizer a mesma coisa! Sério que ainda não tinha contado pra ele? Eu... Eu não sei como encarar isso! Eu tô confuso! Alex! Eu... Só preciso de um tempo pra pensar! Caraca, mano! Ele tem uma irmã... Que nem ele sabia que era irmã dele! O pai dele não falou isso pra ele! Sacanagem, né? Mas enfim... Bacana a história aí! Bacana! Bom, galera! Espero que vocês tenham gostado então dessa história aí do Alex e o Hunter! Que ele descobriu que aquela moça, né? Que invadiu o vestiário aí no episódio anterior, pra quem acompanhou! Ela, na realidade, é a irmã dele! Então o pai dele mentiu muito pra ele! Falou... Não falou isso pra ele! Guardou isso dele! Já bastou a sacanagem que ele fez na vida toda, né? Do Alex! Sempre menosprezando! O Alex resolveu perdoar! E aconteceu isso daí que tinha que acontecer! Então se você gostou dessa história muito intrigante! Deixe aquele like aí embaixo! Compartilhe com seus amigos! E mais pra frente vamos ver que time a gente vai se trouxer! E o que vai acontecer com o desfecho dessa história! Confesso pra vocês que eu nunca assisti em nenhum canal! O que aconteceu com o desfecho! Então... Acompanhe o JZ! Porque o JZ é diferente! Ok? É isso daí! Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo! E um abraço do JZ aqui! Família! Estoura! Estoura no like, hein! Estoura no like, hein!